Continuando agora com a Corrida do Primo Ah não, agora já Eu já ganhei o cara dele, né É, tá certo Agora ele saiu Agora temos que seguir outro E eu vou seguir a Jolie Cadê ela? Chega dando sinal de luz Vamos seguir ela Vamos ver onde ela vai começar essa Corrida Eu não lembro Sei que o carro dela é muito bom Eu acho que é melhor que esse que eu tenho aqui Ele é bom na arancada também Aquele carro Ele troca de marcha bem rápido Daí Aqui, é aí, vamos começar Então no próximo vídeo é a Corrida Música 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 Legenda Adriana Zanotto